Em relação ao tema abordado sobre a questão dos javali, é de fato a necessidade desse controle. Eu sou presidente da Comissão de Defesa, Proteção e Bem-Estar Animal, mas nós entendemos que é importante certos controles. A vida precisa ser preservada, mas quando um agente começa a ter problema exógeno, porque o javali não é daqui, ele é de fora, ele trouxeram ele para cá. Então, de fato, é importante, vai ter meu apoio, vai ter o meu voto, para que a gente possa fazer de forma muito rápida e com regras. Porque o caçador, ele não pode ter o condão de ir, caçar o javali e matar todos os animais que encontra pela frente. É isso que está acontecendo. O cidadão que tem pessoas e pessoas, tem pessoas que cuidam bem o cão de caça, mas pessoas abandonam ele depois de um tempo. Então, nós precisamos, dentro dessa lei, colocar algumas regras também. Por exemplo, microchipar o cão. O cão precisa ser microchipado. Colocar o nome do cidadão, que é o tutor do cão, o telefone, o CPF, porque depois que é utilizado o cão, ele é abandonado. Às vezes vai numa caça de um javali, que é um animal totalmente selvagem, destruidor, o animal sai todo destruído. Então, ele precisa cuidar, ele não pode abandonar o animal. Então, nós precisamos colocar algumas regras. A caça é proibida sim, mas para o controle, o javali, infelizmente agora teve esse regramento de segurar, mas vai ser resolvido. Então, nós precisamos regrar, dentro dessa lei, alguns pontos importantes. Porque ele não pode ir e começar a matar o leão baio, começar a matar um monte de animais silvestres, pela essa ganância de, ou com uma desculpa, ou com um condão de falar, eu vou lá caçar o javali. Ele caça o javali, mas mata os animais. Então, só caça o javali que está autorizado. Então, esse é o posicionamento que eu tenho em relação a esse tema, que é muito importante para Santa Catarina. Música 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 Legenda Adriana Zanotto